O Inca Instituto Nacional do Câncer abriu inscrições para o curso ABC do Câncer, abordagens básicas para o controle do câncer, que tem como público-alvo profissionais da rede de atenção primária, estudantes e profissionais da área da saúde. Interessados podem se matricular até o dia 5 de agosto. O objetivo do curso é compreender o câncer como um grave problema de saúde pública no Brasil e descrever as principais ações e políticas de controle. Para participar, é obrigatório estar matriculado em curso da área da saúde ou ser profissional da área com vínculo em unidade de saúde. A capacitação acontece entre 1º e 30 de setembro. Os candidatos que efetivarem a inscrição online e enviarem a documentação correta dentro do prazo concorrerão às vagas oferecidas. Serão considerados como critérios de seleção pelos coordenadores do curso, a ordem de inscrição e análise dos documentos. Serão oferecidas 30 vagas, 15 para profissionais atuantes na rede de atenção oncológica e 15 para alunos de graduação, pós-graduação e técnico. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Acesse o nosso canal de Rádio em Brasília, América Mello.